Fala aí pessoal, bom dia. Então, 8 graus aqui em Curitiba, Paraná. Frio pra caramba. Acordei agora, 7 e pouco da manhã. Vou falar pra vocês um pouco como eu me tornei ateu. Bom, quando eu tinha 19 anos eu entrei pra igreja porque eu tava passando por um momento de dificuldade, aquele período de adolescência e tal. Tava passando por alguns problemas também amorosos, etc. E a religião é assim, né cara? Ela te fisga no momento de dor. Então eu já tinha alguns conhecidos evangélicos e tal. Então eu consegui. Então eles me fizeram a minha cabeça pra ir pra igreja. Porque no momento que você tá frágil, tá suscetível a isso, é fácil. Porque eu acredito que nenhum ser humano, quando tá com o seu racional sério mesmo, assim, quando tá bom do racional vai cair numa dessas, num conto desses. Só quando o cara tá realmente num estado, assim, de fraqueza mesmo. Ou então quando é doutrinado desde pequeno. É filho de pastor, filho de pai de família cristã e já tá... é doutrinado desde pequeno naquilo. Eu entrei então pra igreja. Primeira igreja, Assembleia de Deus. E no começo é tudo mil maravilhas, né? Falta um pouco que eles botaram um tapete vermelho pra você passar assim. Mas depois, quando você vai ver a hipocrisia, você vai vendo as máscaras que ninguém ali vive nada do que prega. É tudo ilusão, é tudo romance, tudo da boca pra fora. É que nem comunismo. É tudo da boca pra fora. Ninguém vive aquilo. Pelo menos aqui no Brasil, né? Os ditos comunistas. Então eu vendo toda aquela hipocrisia e tal. No começo você acha que é um caso isolado. Quando você entra sincero mesmo, você não se desvia da fé nas primeiras coisas que você vê. Nas primeiras... como é que se fala? Nos primeiros escândalos que você vê. Eu achava que era um caso isolado. Ah, o problema é essa igreja. Então vou visitar outra, ver como é que é. Aí quando eu visitei bastante igreja, nessa época eu morava no Rio de Janeiro. E eu comecei a ver que o problema não era... Não era só uma igreja, assim. Não era um problema local, assim. O problema era sistemático. Aí vem o questionamento. Muitos crentes falam que... Ah, você sai da igreja com a decepção ou não. A decepção vem como um gatilho pra você começar a questionar. Então eu comecei a questionar. Quando eu vi que nenhuma igreja pregava aquilo que... Quando eu vi que era tudo romance, Eu comecei a buscar coisas na internet. Uma busca pra você sentir aquilo que ele fazia. Ou ainda de buscar alguma coisa que a religião deixa. Então eu comecei a... Então eu comecei a ver vídeos na internet. Primeiro do Salatiel, do... Do Eustáquio. Eu ia falar do pastor. Do Eustáquio e do Vinícius César. E aquilo foi abrindo a minha mente. Eu comecei a questionar. Cara, por que que... Só a minha religião é que tá certa? É só porque eu nasci no Brasil. Aqui que é um país colonizado pelo cristianismo. Que os portugueses trouxeram o cristianismo de Portugal. Eu sou cristão, cara. É muita ignorância e muito orgulho do cristão. Achar que o dele é o único Deus. Sendo que ele nunca visitou outras culturas pra... Pra saber disso. Pra ter um... Pra confirmar. E lá o outro... O resto é tudo demônio. O meu é o único Deus verdadeiro. Fora o orgulho que... Qualquer coisa o cristão agradece. Ah, acabei de comer aqui. Acabei de almoçar graças a Deus. Enquanto nesse momento tem criança passando necessidade na África. Tá lá só pele e osso e... Ah, graças a Deus. É muito fácil dar graças a Deus quando... Você tá com a barriguinha cheia, né cristão? Então eu comecei a questionar tudo isso e... Cara, com os vídeos assistindo na internet. Pronto. Não tem mais o que questionar, cara. Aqui eu comprei o livro do Richard Dawkins, né? O Adeus, um delírio. Aquilo, pronto. Não tem mais o que questionar. Então, pros cristãos que dizem que... Ah, saiu da igreja porque... Viu o pastor roubando ou qualquer outra coisa. Não, cara. As decepções vêm como um gatilho pra você começar a pensar. Se o cara ver aquele negócio lá... Se o cara ver... Toda aquele esquema, toda aquela roubalheira... Toda a hipocrisia que tem lá dentro... E não sai dali... Ou porque ele tá maluco... Ou ele é maluco... Ou ele tá se beneficiando de alguma coisa ali. Ele tá estudando pra ser pastor... Ou já é pastor... Ou tá ganhando alguma coisa. Porque não tem como. Como eu falei no começo do vídeo... Qualquer pessoa que tá com teu racional ligado... Tá com... Sabe? Uma pessoa que tá sã mesmo... Não vai cair nisso, cara. Vai começar a questionar logo no início. Uma cobra falar... Isso não existe. Então, cara... É muita hipocrisia... Muita ilusão... Muita romance da boca pra fora. Sabe? Não tem como, cara. É como o Vinicius César fala no canal dele. Se você começou a questionar lá dentro... É porque você já era cético em outras coisas. Por isso que você começou a questionar e se libertou daquilo. Então, fica um recado aqui pra você que é jovem... Que entrou pra igreja agora... Cara... Pensa comigo... A vida é uma só. Eu perdi cinco anos. Pode não parecer nada. Mas pra mim foi muita coisa, cara. Deixei de aproveitar muita coisa. Deixei de curtir muita coisa. E perdi muita coisa. Amizade... Eu recuperei a maioria depois... Mas muita coisa eu perdi, cara. Então, você que é jovem... Que tá caindo nessa... Fica um conselho, cara. A vida é uma só. Eu não posso jogar essa vida... Que é a única certeza que a gente tem... Por um tiro no escuro. Algo que é duvidoso. Que nunca foi provado. Ninguém nunca voltou do outro mundo. Do céu. Desse possível inferno. Pra dizer como que é. Se realmente é verdade. Tudo porque tá escrito num livro de dois mil anos. E os cristãos ainda dizem que... É o livro mais antigo do mundo. O livro dos mortos é muito mais antigo. Foram outros livros muito mais antigos aí do que a Bíblia, né, cara. A Bíblia é um bebê comparado a outras religiões e livros sagrados. Então, você que é jovem, cara. Corre enquanto é tempo, cara. Porque isso é uma lavagem cerebral que vai te destruir. Depois só resta arrependimento. Aí eu fiquei cinco anos. Mas tem gente que passa dez, vinte, trinta. Mas cinco anos que eu passei já foi um desperdício muito grande. Então, fica aí o meu relato. Não preparei roteiro nem nada. Só falei o que vinha na cabeça aqui. Tô começando o canal agora. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like aí. Deixa uma curtida. Compartilha. E é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Falou!